Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. Muitos assuntos nesta sexta-feira do Bahia. Olha só, protestos da torcida, marcado aí para o antes do jogo do Bahia. Marinho, novidade sobre Marinho. Canu está de volta, zagueiro, já treina aí com o grupo principal. Sacha, novidade sobre Sacha no Bahia. E os 100 primeiros dias turbulentos de Renato Paiva. É o que a gente vai conferir neste vídeo pra você. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Olha só, Canu está de volta, recuperado de lesão. O zagueiro volta a treinar e reforça o Bahia. E é titular com o Paiva, defensor não atua desde o início de fevereiro. Canu está de volta. Após um ano e meio de ausência, o zagueiro volta a ser opção para a comissão técnica. Após passar pela transição física e iniciar a semana trabalhando com o sub-20, Canu voltou aos trabalhos com o grupo principal na manhã desta quinta-feira, segundo publicação da assessoria Tricolor. Ausente desde o início de fevereiro, o defensor de 26 anos havia sofrido uma lesão muscular, estiramento do bíceps femoral, com ruptura de músculo, necessitando de um tratamento mais longo. E mais um capítulo da novela Marinho no Esporte Clube Bahia. De acordo com a apuração do site Coluna do Flá, o esquadrão ainda não desistiu da contratação do jogador de 32 anos, que está sem espaço no Flamengo. Após não chegar a um acordo salarial, esfriando a negociação, o Tricolor pretende fazer uma nova oferta com vencimentos maiores para tentar tirar o atacante do Flamengo e vínculo até o final de 2024. No início do mês, quando o Flamengo deu o aval para o Bahia negociar diretamente com o atacante, surgiu a informação do jornalista Vene Casagrande, de que Marinho impôs uma condição ao Flamengo para aceitar se transferir para o Tricolor. Ele quer receber o valor do contrato com o Clube Carioca até dezembro. Por outro lado, é por conta do desejo de seguir no Flamengo e tentar recuperar o seu espaço com o técnico Vitor Pereira. O Clube Carioca tenta recuperar o investimento feito no atleta de 1,3 milhões de dólares. Isso dá 7 milhões de reais. Vale lembrar que Marinho tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano. E a partir de julho, o atacante fica livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. Enquanto o atacante Eduardo Sacha, de olho no mercado, Bahia e Vasco estão interessados no futebol do atacante de 31 anos. O atacante defende as cores do Atlético Mineiro. Sem espaço com o Cudê, o Galo deseja vendê-lo, além de fazer grana e dar um alívio à folha salarial. Um acordo tende a acontecer antes do Brasileirão 2023. O Vasco é, no momento, o grande interessado no futebol de Eduardo Sacha. Inclusive, já há contatos por parte do Clube Carioca, que sabe que terá que desembolsar um montante próximo a 5,5 milhões de reais, se quiser tirá-lo do Atlético Mineiro. O Bahia também está de olho no futebol de Eduardo Sacha e pode atrapalhar os planos do Vasco, tanto pela parte financeira quanto na parte esportiva, já que no clube nordestino, Eduardo Sacha chegaria para ser o grande atacante. Os dois clubes disputam o futebol do atleta. E a torcida do Bahia organiza protesto antes da partida decisiva. A Bahia vive um momento de turbulência após lua de mel, com a aprovação da venda da SAF para o Grupo City. Os dias de amor vivem momentos de turbulência. Depois de toda a alegria provocada pelas aprovações da mudança de estatuto e venda da Sociedade Anônima do Futebol para o Grupo City, a torcida do Bahia está empolvorosa com os resultados ruins e vexames do Tricolor em campo. Já eliminado na Copa do Nordeste, o Tricolor entra pressionado na partida contra o Itabuna pela semifinal do Campeonato Baiano, que acontece agora sábado, amanhã às 16h, na Arena Fonte Nova. Dragão venceu a primeira partida por 1x0 em Camacã, aumentando a pressão em cima do Bahia, que até fez promoção de ingressos a R$10, mas deve enfrentar um protesto antes da bola rolar. Na última quinta-feira, ontem, foi convocada uma manifestação pacífica agendada para acontecer às 13h no DIC do Tororó. Estaremos no DIC para fazer um protesto pacífico contra a má face do clube, diz o comunicado. É o início de temporada que estamos sofrendo sequências negativas e mesmo após todo o processo da SAF, nenhuma solução é tomada. Ninguém põe a cara da satisfação ao torcedor. Essa normalidade e falta de postura dos dirigentes não será aceitada por nós. O respeito pela instituição tem que existir de uma forma ou de outra, diz o comunicado. E o zagueiro Raul Gustavo passa por cirurgia. A zagueira está no Bahia por empréstimo junto ao Corinthians. Raul Gustavo, zagueiro de 23 anos emprestado pelo Corinthians ao Bahia até o final da temporada, passou por um procedimento cirúrgico na última quarta-feira. A tendência é que o zagueiro de 23 anos permaneça na capital paulista e receba acompanhamento médico do timão no CT Joaquim Grava. No acordo entre Corinthians e Bahia foi estipulado uma opção de compra caso a equipe baiana queira mantê-lo ao fim do vínculo, porém o vínculo deve ser rescindido. E o técnico Renato Paiva completa 100 dias comandando o Bahia. São 100 turbulentos dias no Bahia. Responsável por conduzir o time do Bahia em Nova Era com o Grupo City, o técnico Renato Paiva completa 100 dias em Salvador. Hoje o período do treinador no Tricolor, porém, tem sido marcado por poucos momentos de euforia e muita turbulência em razão do desempenho de altos e baixos da equipe no ano. Até aqui o Tricolor, comandado pelo técnico Renato Paiva, avançou para as semifinais do Campeonato Baiano para a terceira fase da Copa do Brasil e caiu na primeira fase da Copa do Nordeste. O problema maior foi a queda na Copa do Nordeste. Números do Bahia no ano são 19 jogos, 10 triunfos, 3 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 58% com 23 gols marcados e, esse é outro problema, 26 gols sofridos. Nesses três meses, a equipe de Renato Paiva tem sofrido para apresentar futebol consistente e vencer os adversários mais duros. Time da Série A que mais jogou no ano e também que mais sofreu gols. O Tricolor teve os problemas escancarados nas derrotas para o Fortaleza 3x0 e Sport 6x0. Em entrevistas coletivas, o treinador faz críticas regulares ao alto número de jogos, mas insiste em um modelo de jogo que requer tempo. O técnico chegou a comparar o Bahia a outras equipes que vivem realidades distintas. Até as primeiras do Bahia para você nesta sexta-feira, para você, torcedor do Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal é que a Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.